O livro de Enoque é um dos escritos religiosos cristãos mais misteriosos do mundo. O livro de Enoque, assim como o personagem que dá o nome ao livro, é uma questão polêmica e misteriosa da Bíblia. Esse livro não faz parte do cânone sagrado cristão mais tradicional, mas faz parte do cânone bíblico etíope. De modo geral, o que se sabe sobre Enoque, de acordo com as sagradas escrituras, é que ele descende da sétima geração de Adão e da mesma forma que Abel. Ele adorava o Deus e andava com ele. Sabe-se ainda que Enoque era ancestral de Noé e seu livro seria composto por algumas profecias e revelações. Quer saber mais sobre esse livro e esse personagem? Então continue com a gente, já se inscreve, hein? Clica no sininho na opção todas para não perder nenhum conteúdo da Fatos Descobertos. Inclusive já deixa seu like. A princípio, estima-se que a composição inicial continha informações como os nomes em aramaico dos 20 chefes dos anjos caídos. Além disso, relatos originais do milagroso nascimento e Noé com semelhanças com gênesis apócrifo. Curiosamente, traços desses textos estão presentes no livro de Noé, com adaptações e mudanças bem sutis. Além disso, ainda haveria no livro de Enoque relatos sobre a formação do universo e a criação do mundo. Em especial, existe uma história sobre como, na origem do universo, cerca de 200 anjos considerados os sentinelas do céu desceram à terra. Logo em seguida, casaram-se com as mais belas mulheres dentre os seres humanos. Posteriormente, as ensinaram todos os sortilégios e truques, mas também como manusear o ferro e o vidro. Há demais, relatos sobre a criação dos seres humanos como seres inferiores na natureza e os desafios de sobrevivência contradizem as teorias bíblicas. Basicamente, de acordo com esses textos, o homem não seria a criação máxima de Deus. Sendo assim, as mulheres tornaram-se indivíduos tapaceiros, vingativos e promiscuos por conta dos anjos caídos. Além disso, passaram a criar os escudos e armas para os homens, desenvolvendo a medicina a partir das raízes. Ainda que inicialmente fosse visto como algo bom, essas habilidades consideradas naturais passaram a ser vistas como bruxaria na Idade Média. Por outro lado, a união carnal entre mulheres e sentinelas originou gigantes canibais que quase causaram o fim do mundo. Portanto, coube a uma legião de anjos do céu enfrentá-los e derrotar os monstros? Bem, por fim, capturaram os sentinelas e os aprisionaram distantes de suas amadas. Mas por que o livro de Enoque não é considerado um cânone da Bíblia? Vamos lá! O livro de Enoque foi editado em meados do século 3 a.C. E não considera-se que nenhuma das sagradas escrituras canônicas judaicas ou cristãs do Antigo Testamento tenham sido a inspiração desse livro. A única vertente que admite o livro de Enoque em suas escrituras mais remotas é a dos cóptas, que são os cristãos egípcios com sua própria denominação ortodoxa. Mesmo que nos escritos judaicos, até o fim do século I d.C., não tenham menções ao livro de Enoque, acredita-se que exista uma certa influência dele devido à existência de anjos caídos e gigantes. Dentre os judeus, existia um grupo denominado Curã, que detinha diversos escritos bíblicos, inclusive o livro de Enoque. No entanto, ainda se discute a validade dos documentos desse grupo como autênticos ou não, já que eles contam com influência de outras culturas, como fariseus e caduceus. A maior evidência da legitimidade do livro de Enoque está lá na Epístola de Judas, versículos 14 e 15, que diz Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo Eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Mas mesmo com essa documentação, ainda não existe uma comprovação, visto que isso não significa, necessariamente, que o livro tenha sido escrito por meio da inspiração divina. Mas afinal, quem foi Enoque? Enoque é filho de Jared e pai de Matusalém, fazendo parte da sétima geração depois de Adão e ficou conhecido como escriba do julgamento nas tradições judaicas e cristãs. Ademais, de acordo com a tradição escrita hebraica chamada de Tanak e relatada na Gênesis, Enoque teria sido tomado por Deus. Basicamente, foi poupado da morte e da ilha do dilúvio, mantendo-se ao lado do divino eternamente. Contudo, esse relato permite interpretações diversas sobre imortalidade, ascensão aos céus e canonização. Ainda que o texto utilize expressões que afirmem que Enoque salvou-se por meio da bondade de Deus, há uma interpretação na cultura judaica de que ele originou o tempo do ano, ou seja, porque viveu 365 anos de acordo com os livros religiosos. Teria sido responsável por determinar a passagem dos calendários. No entanto, no capítulo 7 e 8 do livro de Moisés, existe uma passagem chamada Pérola de Grande Valor. Em resumo, essa escritura dos mórmons conta a história bíblica de Enoque com mais detalhes. Sendo assim, ele somente se tornou companheiro de Deus após cumprir sua missão original, como profeta. Comumente, claro, a narrativa faz parte da história de Jesus Cristo em seus últimos dias aqui na Terra. Portanto, Deus haveria convocado Enoque para pregar sobre arrependimento ao povo, o que o deu a fama de vidente. Por outro lado, a presença do sermão de Enoque ainda o narra, enquanto uma personalidade influente, considerado o líder do povo Sião. E então, gostou do conteúdo? Já clica no sininho, aperta na opção Todas, para não perder nenhum conteúdo aqui da Fatos. Eu me chamo Osnilmar e é sempre um prazer ter você comigo. Aproveita, deixa seu like, se desejar também comenta. Grande abraço, nos vemos por aqui. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho